Olá pessoal, eu sou Sara, professora aqui da Rede Municipal de Caruaru, estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos a correção do bloco 2 de atividades. Ok, então vamos dar início e nós temos como objeto de conhecimento nessas questões de 18 a 21. Figuras geométricas espaciais, são elas cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Reconhecimento, análise de características e planificações também. As formas geométricas basicamente estão presentes em todos os objetos que nos cercam. Lembra daquela aula que a tia Sara mandou vocês procurarem em casa? Que vocês mandaram fotos de tijolo, bola, copos, garrafas. Por quê? Porque esses objetos estão ao nosso redor e lembram essas formas geométricas espaciais. Vamos dar continuidade a aperfeiçoar aqui o nosso conhecimento. Então vamos relembrar alguns sólidos geométricos que nós já estudamos? Temos aqui uma bola. Qual é o sólido geométrico que tem um nome que é aí como essa bola, esse mesmo formato? Qual é? A esfera, exatamente. E do tijolo, qual seria? Pirâmide? Não. É o paraleleto. Repípedo ou prisma, que também tem o nome de bloco retangular. Temos aqui o nosso sorvete. A casquinha dele lembra o quê? O cone. E esse dado? Qual é a forma geométrica espacial que lembra? Tem o mesmo formato, as mesmas dimensões. O cubo. E essa latinha, qual seria? O cilindro, exatamente. Vocês estão lembrando tudo bem direitinho. Temos essa última. Quem lembra dela? Quem? Isso! A pirâmide. E essa é uma pirâmide de base triangular. As figuras geométricas não planas possuem várias representações. Podemos identificá-las. De que maneira? Será que é só observando o objeto? Não. Existem outras maneiras também. O nome representa, vamos ver? O nome cubo. Quando eu leio o nome cubo, eu já penso na forma geométrica cubo. E a forma? Olha a forma do cubo aí. Bem como por sua planificação. Eu olho, está lá e posso montar o cubo. Então, eu tenho três formas. O nome, a forma e a planificação. Aqui você vai ligar. Cada figura geométrica não plana a sua respectiva representação. Esse primeiro, esse vermelhinho que você vê aqui. Qual do lado de cá eu posso associar? Será que é um paralelepípedo? Essa planificação? Essa ou essa? Exatamente. Então, veja. É o cilindro e a sua planificação. Temos o nome cubo. Qual desses três se refere ao cubo? Olha a planificação do cubo. Temos esses dois agora. Temos o bloco retangular e temos o cone. paralepípedo, que tem outros dois nomes, prisma ou bloco retangular. E, por último, aqui o nosso cone, que tem aqui a sua planificação. Planificar é tornar plano. Tia Sara trouxe aqui para vocês. Veja só. Plano. Olha a diferença. Então, planificado e aqui ele já montado. A forma geométrica espacial. Bem como também aqui essa caixinha. Veja. Ela tem as três dimensões. Largura, altura e comprimento. Tá? Aqui eu tenho a forma geométrica espacial. Já aqui eu tenho uma planificação. É diferente. Certo? Uma representa a outra. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular e nós temos um cubo. Olha a planificação da pirâmide. Quatro triângulos. E eu tenho a planificação do cubo com seis quadrados. Percebeu que algumas caixas e embalagens lembram sólidos geométricos? Observe estas. Nós temos seis imagens aqui. Você observa as diferenças entre elas. Só que eu tenho uma questão. Onde você vai observar essas seis figuras para identificar da qual se trata. Qual das embalagens apresentadas lembram o cone? Será que é a primeira? A segunda? Essa latinha aí? A terceira? A quarta, a quinta ou é a última? Fala aí para a tia Sara escutar. Qual delas seria? Exatamente a embalagem da batatinha. Então, ela lembra exatamente o formato de um cone. Essa é a planificação do cilindro. A figura que corresponde a essa planificação é qual? Pensa um pouquinho. Analisa os detalhes da imagem. Se eu pego essa figura, olha bem para a tia Sara. Essa é a planificação. Eu vou montá-la? Qual seria delas? Vê só. Ó, a gente transforma quando a gente vai montando. Descobriu rapidinho, não foi? Então, nós transformamos o que é plano na figura geométrica espacial. Que é o cilindro, essas latinhas aí. Exatamente. Então, aquilo que era plano, eu tornei a forma geométrica espacial com todas as suas dimensões. A embalagem de creme dental. Lembra qual sólido geométrico? Você vai pintar a resposta. Eu tenho três opções. É um cubo. Olha bem. Aí na tua casa, a embalagenzinha de creme dental que você tem aí. Bem parecida com essa de tia Sara. Será que é um cubo? Um prisma? Ou é uma pirâmide? Lembra? Quais detalhes? É um prisma. Exatamente. Parabéns para você que acertou. Localize na caixa de creme dental aí da sua casa o peso do produto. Pega a embalagem aí, rapidinho. Tia Sara vai procurar aqui uma também. Olha lá o peso dessa embalagem. Qual o númerozinho? Quantos gramas tem? Que eu vou escrever quantos gramas a minha tem. E você vai escrever o da sua. Olha a minha. 90 gramas. A sua deu 90 gramas? Foi mais? Foi menos? Dependendo do creme dental, dependendo do tamanho, são pesos diferentes. Conferido? Ótimo. Então, na aula de hoje, nós fizemos a correção da quarta parte do bloco de atividades 2. Relacionamos objetos do nosso cotidiano com sólidos geométricos e a planificação de alguns desses sólidos também. Relembramos o que trabalhamos e a cada dia nós estamos aqui aperfeiçoando o conhecimento. Certo? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que tenham feito essa correção da melhor maneira possível e muito em breve nos veremos de novo. Beijo.